Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época de GTA V Onde eu vou ensinar aqui uma cor muito insana pra que você possa fazer aí nos seus carros Então vamos lá, certo? Vamos aqui entrando na loja de Los Santos Custom Você pode fazer com o carro a qual você quiser Eu vou fazer aqui com o meu Ent Ent2XF, então vamos lá Então galera, agora nós vamos vir aqui em cores, certo? Vamos aqui vir nas cores, pinturas Cor principal Você vai vir aqui em metálico E vai colocar o marrom bisão, é isso mesmo Uma cor aqui meio que estranha Mas ela combinada com a outra cor vai ficar muito, mas muito top Certo? Então vamos vir aqui, vai descendo Marrom bisão E vai ficar essa cor aqui, corzinha de cocô, certo? Marrom bisão Você volta aqui, vem em perolado e coloca vermelho torino E aí vocês vão ver que vai ficar um bordô muito foda Uma cor muito, muito show de bola Vermelho torino aqui, ó Como vocês podem acompanhar, certo? Olha que muito louca A cor ficou bacana, aí você vai colocar uma roda vermelha pra combinar Um neonzinho vermelho também E vamos nós aí sair para o sol Pra que vocês possam Deixa eu colocar aqui um Isso é um filme neste carro que ele não tem Aê, beleza É isso aí, o turbo já tá aplicado Então vamos lá Como vocês podem ver, dá um destaque muito louco Aquele marrom que era coordenado A cor de burro quando foge Já virou aí um vermelho muito foda Um bordô aí, um vinho, ó Ó que louco essa cor, velho Muito show de bola Conforme vocês estão vendo aqui, certo? É uma cor muito bacana Que ela vai mudando conforme vai pegando o sol Aqui ela já tem um tom Aqui em cima ela tem outro E aí, consequentemente Ela vai mudando Conforme você está andando aí E vai batendo o sol na mesma Então galera, não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mas se você gostou Mas ainda favorita esse vídeo Pra ajudar na avaliação e na divulgação Você vai me perguntar Assim como tem muita gente que tem dúvida Like dá dinheiro? Não, importa o que vocês pedem Porque é assim galera A estimativa do YouTube Eu tenho 110 mil inscritos Se o YouTube fosse uma ferramenta Que funcionasse corretamente, certinho Simplesmente ele jogaria esse vídeo Pra 110 mil pessoas, correto? Os likes eles servem pra medir É como se fosse um termômetro Se a galera está gostando Ou não E também tem muita coisa Tem um outro fator muito foda aí Que seria Você simplesmente dando like Você estando conectado Com a sua conta no Twitter No Facebook No Instagram Algo do gênero Você dá um like Outras pessoas vão poder ver A sua atividade E consequentemente Nossa, por que que fulano Deu um like nesse vídeo aqui? Vou dar uma entrada Vou dar uma olhada Isso aí você vai ajudando A divulgar o meu canal Se você realmente gosta Do meu serviço E gostou do vídeo Não tem por que você Não deixar o seu like Pra me ajudar aí Na divulgação do mesmo Certo galera? Então vamos aqui Entrar aqui na nossa garagem Opa, não é nessa garagem aqui não Pera aí É nessa daqui Certo? E aí A nossa cor está pronta Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Muito obrigado pela companhia Até agora Fica com Deus Forte abraço Beijo Nessas suas bunas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau